Olá, minha amiga, meu amigo, tudo bem com você? É hoje! Hoje eu vou ensinar pra você um método infalível pra você conseguir fazer mudas de alecrim. Não vai morrer nenhuma! Aqui na Horta do Dichal eu já coloquei alguns vídeos de como fazer as mudas de alecrim, mas mesmo assim as pessoas estão encontrando dificuldades. Então nesse vídeo eu vou explicar tudo, 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 tudo. Agora não vai morrer nenhuma, prometo! Então vem comigo, vem comigo! Nós vamos fazer estaquias de alecrim. Você vai precisar de um galho de alecrim. E como é que nós vamos escolher esse galho, certo? Nós não podemos escolher galhos que estejam assim, branquinhos, tá? Nós vamos escolher um galho que já esteja um pouquinho mais com uma cor marrom. Ou seja, olha isso aqui, tá vendo aqui? Tá com uma cor marrom, marrom aqui, e saindo alguns brotinhos, certo? Esse daqui é ótimo pra gente poder fazer, então, a estaquia, tá? Então nós vamos cortar aqui, ó. Esse aqui, olha, tá vendo? Marronzinho, né? E um galinho saudável. Vamos escolher mais um aqui. Quando você pegar um alecrim que tá no chão, até melhor, né? Porque esse daqui já tá totalmente podado, né? Então se for um alecrim aquele que tá no chão, ele tem vários e vários galhos. Olha, esse aqui pode ser, ó. Olha só, tem a parte marronzinha, né? E já tem os galhinhos aqui, certo? Pode ser esse aqui também. Em posse desses dois galhinhos, vamos fazer o seguinte, olha. Nós vamos retirar esses galhinhos que estão, as folhinhas que estão aqui embaixo, certo? Retire as folhinhas, né? Deixa assim, um tanto assim, tá? Pode ser maior também, não tem importância nenhuma se o galho for maior. Nós vamos pegar aí, gente, pode ser uma tesoura, pode ser um estilete, e nós vamos raspar uma partezinha aqui, ó. Tá? Só raspar essa parte marronzinha, tá vendo? Assim, ó. Ok? De um lado e do outro. Já é o suficiente, ó. Tá? De um lado, de dois lados você vai raspar. Dos dois lados. Ok? Vamos ver se dá pra ver direitinho. Deu pra ver o que eu raspei, ó lá, né? Certo? E o outro nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos raspar aí. Só pra tirar essa pelezinha marrom que tem aqui no caule, né? Isso aqui vai facilitar fazer o enraizamento. Olha só. Ok? Certo. Após esse procedimento, se você quiser colocar num enraizador aí que você utiliza porventura na sua casa, pode colocar. Eu não utilizei enraizador nenhum e deu super certo, ok? Eu vou utilizar aqui agora, vou utilizar aqui, gente, dois copinhos descartáveis que eu coloquei terra, terra vegetal aqui dentro. Aqui dentro tem terra vegetal e esterco de gado, tá? Só que essa terra aqui, ela ficou vinte dias, tá? Terra vegetal mais esterco de gado, né? Ele ficou dentro de um saco durante vinte dias pra depois eu colocar aqui dentro, tá bom? Se você tiver só terra vegetal, você pode misturar com humus de minhoca. Agora, a planta, ela só vai começar a pegar os nutrientes que estão aqui dentro após sair as raízes. Até sair as raízes, nenhum esterco de gado, nenhum humus de minhoca, nada que você colocou aqui dentro, tá? Ele vai estar nutrindo a sua planta. Por isso, somente uma terra de jardim já é o suficiente pra você fazer a estaquia dela. Vai sair raízes, tá? Então, vamos lá. Essa terra aqui sempre vai ter que estar úmida. Nunca, nunca, nunca você vai deixar secar essa terra aqui. Sempre vai ter que estar úmida. Logicamente, aqui embaixo a gente faz um furo, tá? Porque ela não pode estar encharcada, cheia de água, não. Vai ter que sair o excesso de água por aqui, tá? Mas a terra tem que estar sempre umedecida. Até ela ficar, até que saiam as raízes também dela, tá? Sempre tem que manter ela úmida. E uma coisa muito importante é nunca pegar o galho pra você fincar aqui, ó. Tá? Por quê? Isso pode acabar machucando aqui a pontinha da sua estaquia e, de repente, pode não enraizar. Todo cuidado é pouco, né? Então, nós vamos pegar aí, gente, um pauzinho. Olha isso aqui. É o hachi, aquele que a gente usa pra comer, né? O descartável. Tudo a gente aproveita aqui na horta do Dichá. Utilize isso aqui, tá? Nós vamos fazer, então, terra úmida, tá, gente? Ele já tá úmido, né? Você vai fazer um furinho aqui, certo? Ó, fiz um furinho fundo, né? E você vai colocar estaquia dentro do furinho. E daí, deixa eu colocar mais pra cá, Você vai fazer isso aqui, ó. Vamos no outro também. Certo? E coloca aqui dentro, né? E fecha. Certo? Pronto. Só isso? Não, não. Agora é que vem o truque. O local ideal pra você deixar essas estaquias É sempre no local que não bate sol direto, tá? Pode bater um solzinho da manhã, um solzinho leve aí durante o dia. Porém, gente, sempre assim, ó. Embaixo de uma outra planta, certo? Bate sol indireto nela, bem de levinho. Pra que nunca seque aí o substrato da planta, tá bom? E mais uma dica que é hiper importante E é esse truque que faz com que elas sobrevivam É Isso aqui, ó. Nós vamos fazer uma estufa. Puf! Nós vamos colocar isso aqui em cima dela. E aqui em cima tem os furinhos, tá, gente? Olha, pode fazer furinhos aqui em cima, tá? E nós vamos deixar assim, né? Nesse localzinho gostoso aí, tá? O que que vai acontecer? Sempre ele vai manter uma temperatura mais quentinha A umidade aqui do substrato não vai secar Sempre vai estar com aquela umidade do ambiente pra ela, né? Você criou um microambiente pra ela aqui Então ela vai sobreviver Se ao invés de garrafa pet Você pode utilizar também Cadê? Aqui Saquinho plástico Isso mesmo Cobre ela com saquinho plástico Assim, ó Cobre ela com saquinho plástico, tá? Furinho Você pode fazer pelo menos um furinho aí Menos um furinho Dois furinhos aqui Corta aqui, né? E corta aqui, ó Faz dois furinhos nela aqui Opa, aí Dois furinhos nela E você vai deixar ela também nesse local Vai dar certo, viu? Clique no próximo vídeo que vamos falar da poda agora E você vai deixar ela também no próximo vídeo que vamos falar da poda agora Obrigado.